Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Edilson, moro na região do Butantã, estou fazendo uma visita sobre o trabalho que temos nessa agenda, na agenda 9, que é uma visita ao museu, um patrimônio material e imaterial, que se encontra aqui no meu bairro, que é o Instituto Butantã. Todos conhecem, né? Na pandemia ficou muito famoso, Brasil afora, então vamos começar a visita, tá bom? Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.